o ex-auditor da Fireza trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez o vídeo avisando sobre o final de semana de dobo XP que tá tendo assim isso mesmo começou nessa sexta peço perdão pelo atraso de um dia para estar avisando para você ou seja se você mata o inimigo ao invés de ganhar 60 pontos que como você ganha 120 o mesmo se aplica para todas maneiras de você ser pontuado pelo Max dobo XP ou seja aproveitem vão jogar é até meia-noite de domingo beleza isso é muito bom cara eu peguei dois leves jogando apenas cinco partidas ou seja recomendo que vocês quando acabar esse vídeo já vão lá jogar eu vou passar o final de semana todo jogando estudando que eu vou ter prova né e vale a pena falar o seguinte a Rockstar ainda vai estar sorteando cinco prêmios durante o evento de dobo XP e nisso aí inclui uma GTX 670 uma camisa da Rockstar tá um chaveiro do Max e um set especial do Max com várias coisas beleza lembrando que ainda vão ter três live streams mostrando esse evento e se você quiser entrar no jogo com a galera da Rockstar basta ir no free game multiplayer e selecionar social club multiplayer event ou seja vai lá e se você se você achar Max Payne deve um dois três ou quatro significa que você achou a galera da Rockstar e para ter mais certeza sobre isso siga eles no Facebook e Twitter Google mais ou então mais todos os links vão estar na descrição a facada do ex-unitore eu vou lá jogar um abraço para vocês se gostar porque não vale a futebol